Dois homens foram presos depois de matarem um jovem de 20 anos em Cotia, na Grande São Paulo. O corpo estava escondido dentro de um poço e a polícia investiga se a vítima foi julgada em um tribunal do crime. Foi num terreno abandonado que guardas municipais de Cotia encontraram o corpo. A vítima de cerca de 20 anos estava dentro de um poço. Este homem ajudou os guardas a desvendar o crime. O cachorro de Jorge Nascimento teria atrapalhado os criminosos quando a vítima foi morta. Com machucados no rosto e sem saber o que tinha acontecido, ele foi agredido com um facão pelos criminosos, mas conseguiu fugir e pedir ajuda. Eu estava com um bujão de gás, quando eu entendi que era com um bujão que eu fui baixando, foi a hora que ele ia ver com um facão, entendeu? Aí agora é só uma vez também, quando bateu o facão, eu disse o que eu vou fazer aqui, vou tirar a mão e tirei. Aí ele gritou, vem gaguinho, vem gaguinho, que é só uma vez agora, só uma vez agora. Jorge indicou um dos bandidos aos guardas municipais. Eles foram na casa dele e o homem entregou o comparsa. A dupla disse que cometeu o crime porque a vítima seria um suposto estuprador. Acusação que não foi confirmada pela polícia. David Alves de Souza e Vinícius Ferreira Camara foram presos e devem responder por homicídio.